Cícero Marcos Cícero Marcos Cícero Marcos Cícero Marcos Estamos ao lado aqui de Cícero Marcos Ele que é o professor do DERAC O treinador A equipe do DERAC vem forte aí no amadorismo? Bastante forte Vem aí com os meninos do Júlio Júlio, Júlio, Júlio Júlio, Júlio Trabalhar forte pra fazer um bom papel Representar bem o nome do DERAC Tem algum garoto em especial Pelos lados do DERAC Que vocês esperam que ele apareça aí Nesse futebol na rua de São José do Rio Preto? Tem uma aposta É um menino 9-3 Um bom garoto, um volante Excepcional, marca bem, passa bem a bola Ele vai dar trabalho E vocês vão ficar de olho nele Aí o professor Cícero falando No futebol 24 horas O Haime TV do Laço O maior e melhor site esportivo do interior paulista